Então, qualquer coisa... O negócio é nós avançar neles. Ó, tem cara chegando lá neles em cima também, ó. Caralho, os cara virou no foco, velho. Costa, costa, tropa. Negativa. Costa? É, negativa. Onde a gente tava ali. Caralho, os cara tá focando a gente, mano. Lobby todo, mano. Granada. Curando. Deitei um. Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui nele. Puxa logo. Puxa os três juntos. Boa, já salvou. Deitei um. Alex, salva. Não dá, não dá. No gelo, no gelo. Tá preso aqui no gelo, tá preso aqui no gelo rilando. Tem outro aí, vou ruxar no brando. Bora, eu confio. Deitei um. Boa, porra. Boa, porra. Pode focar, caralho. Pode focar o lobby inteiro, porra. Tchau. Tchau.